A Companhia de Dança do Palácio das Artes é referência na história da dança mineira. Foi fundada em 1971 com a fusão do balé de Minas Gerais e da escola de dança, ambos dirigidos pelo coreógrafo Carlos Leite. A companhia desenvolve repertórios de dança contemporânea e atua em espetáculos cênicos e musicais da Fundação Clóvis Salgado. Um dos mais importantes grupos de dança do país já se apresentou em palcos de destaque internacionais em países como Cuba, França, Palestina, Líbano e Portugal. Desde dezembro de 2023, a Companhia de Dança do Palácio das Artes é de relevante interesse cultural de Minas Gerais. www.masgerais.org A obscura das artes religiosas Isso é gelo, cara, a Companhia de An structura A consciência Legenda por Sônia Ruberti